Gostaria, antes de tudo, agradecer o convite particular do meu amigo Sebastião, foi meu primeiro chefe quando eu entrei no BNDES e sempre uma oportunidade aqui de a gente estar conversando com o Clube de Engenharia. O pessoal tinha me pedido para tentar olhar sobre o futuro, no meio desse presente, e eu pessoalmente acho que a gente, como o ideograma chinês, crise é oportunidade, acho que nós temos que aproveitar essa crise do coronavírus para vencer vários desafios que tínhamos no Brasil e estávamos adiados. O primeiro de todos que eu queria colocar é o desafio da ciência. Eu acho que a ciência foi deixada muito de lado ultimamente no Brasil. De repente agora se descobriu que precisamos do cientista, das ciências, mais que nunca. Só que ainda tem uma imagem de que o cientista é aquele epidemiologista, biomédico, que está lá de jaleco branco no microscópio dentro de um laboratório procurando um vírus, procurando um remédio, procurando a vacina. Lógico que esse é o cientista que a gente mais precisa, todos nós agora, mas não é só isso. Nós precisamos mais do que nunca dos engenheiros, dos economistas, dos administradores, dos contadores, dos sociólogos, para usar a ciência para pensar, primeiro, como que a gente consegue superar esta crise e, segundo, para definir esse mundo novo. Eu acho que hoje ninguém sabe para onde a gente vai. Agora, quem minimamente pensa, faz minimamente ciência, ciência de reflexão fundamentada, sabe que nós não vamos voltar para onde a gente está. Tudo mudou. No nosso dia a dia, as coisas mudaram. Acabei de andar aqui na rua de máscara, coisa que para mim era impensável. Pouca gente na rua e quase 80% dos que estavam na rua estavam de máscara. As pessoas não se tocam, as pessoas na porta de supermercado, na porta de banco, fazendo fila, o distanciamento, quer dizer, há uma compreensão. E, neste sentido, da mesma forma que as pessoas estão readaptando o seu modo de vida, nós temos que repensar o nosso país, repensar as nossas profissões. E, mais do que nunca, com ciência. Insisto, a ciência não é apenas jaleco branco no laboratório olhando o microscópio. Certamente a gente chegou onde chegou por falta de ciência. Agora, acho que não adianta ficar refletindo muito nisso e, sim, a gente pensar como que a gente sai disso. O segundo desafio que eu queria colocar é o desafio que eu chamaria do isolamento. O isolamento que a gente tem agora é físico, mas o isolamento social e econômico nós já tínhamos há muito tempo. Uma parcela muito importante da população, sobretudo nos países mais pobres e países em desenvolvimento, como no Brasil, já não faziam parte plenamente dessa sociedade, dessa economia. viviam pouca margem, viviam de migalhas ou de doações ou convivendo ali com uma renda mínima básica que antes extraía do mercado e que parou, perdeu, porque eu não estou podendo coletar lixo para poder vender o lixo, não estou podendo ir nos supermercados, pegar sobra de comida em supermercado, porque o supermercado está fechado, essa renda básica, vamos dizer, que antes você extraía no seu dia a dia, na vida privada, agora você está recebendo do governo. Agora, isso é provisório. Não dá para o governo pagar 600 reais para 75 milhões de pessoas, no mínimo, como foi colocado ontem, por muitos meses. E o desafio, nesse sentido, que a gente tem, na minha opinião pessoal, é de aproveitar que estes trabalhadores estão identificados, que boa parte deles não são pobres, não é o pobre que estava lá no Bolsa Família, são trabalhadores, só que não tinham emprego com carteira assinada. Eles não vão, a maior parte deles, não vão voltar a ter emprego com carteira assinada. Seria muito bom se a gente conseguisse isso, mas não vão. Muitos dos atuais, inclusive, muitos dos que tinham emprego e perderam agora, vão também voltar ou da informalidade, no sentido informal, de ilegal, de registro nenhum, ou vão virar os chamados trabalhadores independentes. É um conceito que tem várias versões, várias denominações. Eu, pessoalmente, gosto da ideia de independente, porque é independente de um vínculo, independente de um lugar fixo, de um horário pré-determinado, de um lugar fixo de trabalho. E são formais. Aliás, eu odeio o nome informal, porque isso foi construído há décadas atrás, quando ninguém sabia o que era a microempresa, ninguém sabia que um profissional poderia abrir, uma pessoa jurídica, se usa o termo pejotização no Brasil, que acho que é outro termo inapropriado, inadequado, porque pejotização passa a ideia que você escolheu ser pessoa jurídica. Na verdade, é o empregador que decide, basicamente, como vai te contratar. E diz, olha, contratar com carteira assinada sai muito caro, dar trabalho na hora de demitir, o vídeo que está acontecendo agora, e eu só vou te contratar se você se inscrever como MEI, se você abrir uma pessoa jurídica e funcionar como pessoa jurídica. Esses trabalhadores informais que perderam sua renda precisam ser retreinados e precisamos buscar novas qualificações para eles. Eu, inclusive, defendo a figura de você transformar o seguro-desemprego num seguro-destrabalho, que não é desemprego, é para quem perdeu o emprego com carteira assinada. Mas nós precisamos ter a mesma lógica, inclusive com formação, requalificação profissional para aqueles que perderam o trabalho e que não vão voltar a ter emprego. E, pelo menos, a gente quer que volte a ter trabalho. E ter trabalho em tempos de coronavírus. Esses dias eu estava falando com um rapaz que era barbeiro. Ele falou, como é que eu vou voltar a ser barbeiro? Ele falou, primeiro, você tem que ver se você consegue. Trabalha você de máscara, quem vai lá cortar o cabelo de máscara. Ficar distante, se você consegue cortar o cabelo usando luva. Quer dizer, isso tudo é requalificação. O ideal, inclusive, é o contrário do que o governo está fazendo, é você fortalecer o sistema S mais do que nunca a gente precisa disso. E colocar o sistema S, o SEBRAE, o FAT, o Ministério do Trabalho, a Secretaria do Trabalho, trabalhando junto, nesse primeiro momento, com médicos, com epidemiologistas, para dizer, olha, esta profissão, como que eu exerço esta profissão, sem correr risco, ou o profissional correr risco, e o cliente não correr risco. Para o cliente voltar a cortar, digamos, no nosso exemplo aqui, cortar cabelo na rua. Isso tudo está acontecendo durante esse período que a gente está vivendo, de confinamento, isolamento, distanciamento, qual que é o seu nome? E muito disso vai continuar. E a gente precisa, então, nesse ponto, na minha opinião, resolver este desafio do trabalho, e também o desafio da proteção social deste trabalhador, porque agora ele perdeu o trabalho e não tinha seguro-desemprego. Se ele ficasse, já antes, ele ficasse doente, também não tinha. Ele perdia a renda, ficasse doente temporário, se ele precisasse se afastar por gravidez, ou por outras razões. E o principal, quando ele se aposentasse, não ia até a aposentadoria. Aliás, ia para a fila do Lourdes. Essa renda básica que a gente está pagando agora é a que você vai pagar daqui a 20, 30 anos se esse trabalhador não for inserido dentro de um novo sistema de proteção social. E pensar nisso é um grande desafio que eu acho que a gente tem em várias profissões. E eu diria que, inclusive, dentro da engenharia, porque muitas dessas profissões que nós estamos falando passam-se, inclusive, aliás, muito envolve desde a primeira imagem de uma diata de obras, de construção civil, mas tudo ou mais vai precisar ser repensado, ser posto. O terceiro desafio que eu estava colocando para vocês é o da digitalização da economia, e que, obviamente, até está ligado com os anteriores. Antes do coronavírus, você já vinha com uma tendência a transformações radicais. Inicialmente, a gente pensava mais em fábrica, na indústria, do robô dentro da indústria, substituindo aquele trabalhador braçal. Mas é esta transformação, que, aliás, no caso da indústria, já tinha sido, podia não ser robô, mas já estava automatizado, você só trocou essa automação por máquinas mais sofisticadas e máquinas que pensam, mas esse mesmo processo está se dando em vários outros campos, inclusive de serviços. Aliás, muitos desses serviços, na minha opinião, que envolvem, inclusive, os serviços de quem trabalha na área de engenharia. Cálculos estruturais passam a ser feitos de outras formas. Você repensa tudo. Aliás, até mesmo a construção civil e até de obras pesadas, pelo que a gente fica vendo, de imagens, de montagens, de montagens de prédio, de construção de uma ponte, de uma rodovia, isso tudo vinha mudando. E eu acho que o que coloca o coronavírus é acelerar essa mudança. E o Brasil, ao meu ver, embora tenha uma capacidade de criação fantástica, tenha polos de tecnologia em várias frentes do Brasil, exporta mão de obra qualificada, que, aliás, usa pouco. Aliás, exporta mão de obra qualificada já significa que você vem trabalhar no exterior porque você não consegue trabalhar no Brasil, ou não para renda, ou não para projetos suficientes. O coronavírus vai exigir você acelerar esse processo de digitalização da economia, em particular, do setor de serviços. É lógico que a boa parte desse processo de digitalização, automação, é destruidor de empregos. Quer dizer, o emprego que você perdeu por causa do coronavírus, em muitas áreas, você já iria perder daqui a alguns anos ou até meses. E daí que a gente volta àquela questão que eu tinha colocado inicialmente, o anterior desafio do isolamento. Nós temos que requalificar, recolocar trabalhadores. O trabalhador de uma linha de montagem, bancário, aliás, um dos setores que você está tendo mais demissões antes do coronavírus, era o próprio setor bancário. Antes de coronavírus, você já ia muito menos vezes ao banco. Eu me lembro a última vez que eu entrei dentro da minha agência bancária. Óbvio que com o coronavírus, e passado o coronavírus, agora eu não vou querer ir na agência por razões também sanitárias. O mesmo vai se passar no resto da economia. Você vai passar a fazer compras, a usar mais, aliás, serviços financeiros pela internet, como você vai passar a comprar mais pela internet. E aí que entra também, de novo, o desafio ideal, inclusive, que já se aprendeu agora, quando você não tem respirador e quando começam a faltar outros produtos até de consumo e não só de bens de capital, que você passe a produzir dentro do seu país e na medida possível o mais próximo possível do local de consumo. Então, este movimento de você ter uma nova globalização, onde talvez você vai ter a globalização financeira e não tanto a produtiva e comercial, o Brasil tem oportunidades imensas, porque é um dos maiores mercados do mundo. Vamos até falar de uma coisa muito simples, vacina. Na hora que você tiver a vacina do coronavírus e você for vacinar todo mundo, não tem diferença, não é igual eu posso comprar um anel de diamante ou uma joia fake. Não, vacina é vacina, vacina é um solo, independente de qual é a renda de quem está sendo vacinado, é uma vacina, custa uma vacina e o Brasil tem 200 milhões de pessoas para serem vacinadas. Deve ser o quinto, sexto mercado no mundo de vacina e você tem que aproveitar e tirar proveito desse mercado. Se você puder desenvolver a sua própria vacina, melhor ainda. Caso contrário, você tenta até convidar. Quem tiver a vacina, dada a sua patente, venha produzir essa vacina aqui dentro. Este exemplo da vacina é só um e vale para todas as outras coisas. Aliás, uma das coisas principais desafios que a gente tem é transpor os serviços para dentro do comércio eletrônico. A ideia é que o comércio eletrônico em geral está associado só a bens. Eu entro aqui, estou aqui querendo comprar uma caneta, então eu vou entrar lá no site de uma papelaria, de um bote de comércio eletrônico e escolho uma caneta. Não, mas eu tenho, aqui na minha casa teve um vazamento de água, estou precisando de um bombeiro. ou e isso é para um consumo, um serviço de consumo residencial, não é, família? Mas eu posso estar precisando disso em escala comercial. Preciso contratar um projeto, preciso começar a contratar prestadores de serviços, aliás, de novo, não é um empregado com carteira, o cara é prestador. E, por exemplo, uma das coisas que eu achava aqui no Brasil, o SEBRAE, Sistema S, como um todo, as entidades sindicais, entidades profissionais, como o Clube de Engenharia, deviam ajudar a desenvolver, não quer fazer propaganda, mas, digamos assim, uma rede amazônica brasileira de prestação de serviços. E na qual você vai transpor toda a sua tecnologia de caneta para profissionais. Eu estou lá divulgando qual é o profissional. eu tenho aqui um prestador de serviço que está oferecendo um serviço para quem ele já trabalhou. Vamos ver aqui como que as pessoas a quem ele já atendeu o qualificaram. Parte disso, na verdade, você já tem hoje, inclusive, uma das redes sociais que faz essa figura quase que de recrutamento. Mas ainda era o recrutamento para recrutar quase sempre mão de obra, emprego. e agora nós precisamos ofertar e recrutar trabalho. Tecnologia para você desenvolver uma rede disso, todos nós sabemos, tecnologia é muito fácil, muito fácil, custo, muito mais barato do que era antes. E o que a gente... E criatividade, a brasileira tem muita criatividade. capacidade de se adaptar, aliás, é só ver toda a criatividade que se transforma hoje em piadas em torno do coronavírus que nós recebemos ou repassamos pela internet, é começar a colocar esta criatividade para fazer essas transformações estruturais da economia. eu queria aqui fechar o que a gente tinha começado, o coronavírus é uma crise que o ideal era a gente não tê-la, estamos perdendo amigos, estamos perdendo muita gente qualificada, aliás, no Brasil, no mundo inteiro, e eu acho que assim, os que sobrevivem e vivem precisam mais do que nunca pensar no futuro e construir esta ponte para o futuro, aliás, fazer a ponte para a gente chegar lá no futuro é onde os engenheiros têm um papel fundamental, não só os engenheiros de obras, mas eu acho que está claro aqui esses desafios. Por isso que eu acho que a gente bate muito na tecla da reflexão, dos estudos, dos testes, e obviamente precisamos de distanciamento social e precisamos resolver o isolamento social que tínhamos antes, precisamos retomar economia em novas bases, não só em novas bases sanitárias, como também em novas bases econômicas e produtivas e eu colocaria que eu acho que a população quando compreende as dificuldades ou quando relatam para ela corretamente o que ela tem pela frente, eu tenho fé que ela responde, ela compreende, responde e é um agente de mudanças. Eu vejo aqui o caso eu moro em Lisboa, estou fazendo um pós-doutorado aqui em Portugal e permitiria que comentassem por último, eu sou economista e a minha tese de doutorado foi em cima do Keynes, que aliás é exatamente sobre recessão, sobre crise, que a gente vai inclusive ter interesse, tem um livro Keynes, política fiscal e crise, que eu resgato os pensamentos do Keynes e uma tese básica que o Keynes tinha, falando aqui de maneira muito simplificada, mas que ele dizia que o futuro é incerto, mas certamente ele vai resultar das ações que você tomar no presente, as ações individuais e as ações coletivas, a política pública, em particular a política econômica, para enfrentar, sobreviver a esta crise, é que vai ser decisiva para você viver depois dela. E acho que a gente tem grandes desafios e o Clube de Engenharia é, por excelência, um clube de ciência. Na minha opinião pessoal, o Clube de Engenharia tem um papel-chave, junto com outras instituições, no sentido de você não apenas pensar para onde a gente vai, como construir a ponte para lá chegar. Muda a economia, muda a sociedade, as relações trabalhistas, as relações sociais. Nós precisamos de novas práticas nossas no dia a dia, uma nova política econômica, uma nova política social. Boa parte disso vai passar a ser uma nova referência, um novo normal e isso que a gente precisa conciliar, saúde, economia e, sobretudo, volto muito usar a ciência para transformar essa crise em oportunidade. E acho que muitos cientistas e o engenheiro, a engenharia é uma ciência também, tenho certeza que poderão ajudar muito o país, o mundo com soluções para a gente não só superar o coronavírus, mas construir uma nova economia, uma nova sociedade. Muito obrigado a todos os colegas. e a todos os colegas.